Música NoTag Games de volta e vamos lá para mais um vídeo da Master League aqui com o PSG, gurizada. Então vamos para essa partida que eu nem lembro qual que é, eu acho que é pela liga francesa e realmente é, contra a FC, só que Hawks, Mouth, Blubber... Não, nada a ver, irmão. Mano, obrigação ganhar, tão ligado, né? Então vamos com o nosso time em força total, vamos ganhar, que a gente tem que ganhar essa... Cara, temos que ganhar essa liga francesa e depois também ganhar a Champions League, mano. Seria fantástico ganhar os dois. E eu não sei... Ah, o Neymar, nosso Neymar está lesionado, né? Eu tenho esquecido esse detalhe, infelizmente o Neymarzinho vai fazer falta pra caramba nosso time. Então vamos com o time desse jeito mesmo, só tirar ali o Verratti, botar o mito de magia, né? E daí fechou o time aí, cadê o de magia? Aí de magia e vamos que vamos pro jogo, parece que Germão é o versus FC, já já vocês sabem o nome do time. Então vai começar o jogo e rola a bola no gramado verde, PSG versus aquele time ali, os times 3 pra caramba. Então, o que vamos é ganhar ou ganhar. Fazia um tempo eu não trazia a vida de Master League, eu tava até sentindo uma falta, os inscritos aí, vocês também, que eu tô ligado. Todos aí impedindo muito a volta dos filhos aqui na última geração. Então, bora que bora, né, gurizada? Vai tentar pedalar. Alonçou ali pro mito Cavani. Cavani, Cavani gosta de brilhar, cara. E lançou lá pro Maxwell, que vai cruzar pro Cavani que tá vindo o tempo pra ele. Mbappé, golaço! Goool! Mbappé pro PSG! Hum, golaço! De cabeça, mas é golaço, o cara se posicionou muito bem, esteve lá na hora certa, no momento certo. E foi 2, é 2, que 2 a 0, mas eu tô vendo o futuro, cara. Tô vendo o futuro do bagulho. É 1 a 0 do grupo do PSG, sem lembrar, mas vamos subir assim mesmo. PSG 1, FUZ, show, 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 0. A gente tomou esse gol, velho. O gol mais nada a ver da vida a gente tomou, mano. É, isso aí foi... Foi drástico esse gol, velho. Foi drástico, olha isso, mano. Meu Deus do céu, quem marcou do cara, deixava um tanto nível ali. Foi drástico, foi drástico. Vamos pro Cavani, golaço! Na cabeça do Cavani, o golaço! Que bucha, senhoras e senhores, que bucha! Cavani e Chabó, vamos atribuir lá. Falar com a câmera. Cavani e Pinto, montar recado ali pro Neymar, que tava, já tava no Lintar lá, lesionado, se recuperando e chamou a galera pra mandar um coisinha ali pro Neymar. Falar assim, é nóis, Pinto, vai se recuperar logo e vai se recuperando muito breve, mano. Vê se vai pra aqui, vai lá, mano, manda ele lá pra área. E o Cavani tá chegando, o Cavani tá chegando, golaço! Cavani, Cavani final foi ele. E ele vai dar de novo. Vai pra galera, Cavani. E lá foi ele de novo, mandou mais um oi lá pra galera. Chamou lá, é isso aí, força, Leymar, ele fez assim, ó, força, Leymar. É nóis, mano, tamo junto. Isso aí, Cavani. Que bolão, montando aquele recado, ó, a mensagem de Cavani e Neymar tá excepcional, cara. Tá excepcional. Não interessa se o Neymar, que tá lá, aquelas de, tá lesionado e que o Cavani tá com ele. O Cavani quer saber mais de companheirismo e tá lá do todo, mesmo com a ausência do Neymar. Golaço, mano. Ih, o cara errou legal. O cara errou legal, sobrou pro Cavani. Lá vai Cavani. Ih, errou o Cavani. E o Bapê, nossa, mano. Mas tamo lá, cara, é de vez a um pra nós, tá muito bom esse resultado. E o Bapê, o Bapê, o Bapê, cruzou, meteu, golaço! Cavani é dele, chamou, chamou o Ibapê, vem cá, Ibapê, vem cá, vem cá, meu nego, vem cá. E golaço de Cavani, o terceiro dele. E o goleiro está lá, achando que vai resolver alguma coisa. O goleiro tá putaço. Essa é a espalha, cruzada. E vai lá fazer festa com a torcida. Nossa festa, torcedor! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, mano. Cavani, três, tremes. Quatro, cinco, cinco, cinco. O Neymar, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lançar pro Cavani fazer o quarto dele. E golaço! Boa, 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 o Cavani. Que golaço, mano. Cavani, Silvia, Dente, Dente e Zingranedo, velho! Jogando, mas é um golão! 4 dele, velho, tá 5! 5 a 1, cara nossa! Cavani, ela saiu lá para o Di Maria! Não chegou pra ele! Interrumbe no jogo! PSG 5! FC xoxoxolou uns 1, 1, 0, 1, 1! É, cara, nem 5 time é esse! A coleta foi mais do que merecida! E aqui é a Copa Francesa! Carai, mano, era a Copa Francesa! Não era a Liga Francesa, não! Era a Copa Francesa! A gente mostrou... Cara, vamos tentar ganhar a Triples Coroa aí! Ganhar a UEFA Champions League, ganhar a Liga Francesa e a Copa Francesa aí! Ia ser épica, hein! Então, enquanto estava emprestado, o Lucas Moura teve seu atrito de CCG, aumentado para 83! E agora vamos para a UEFA Champions League, contra o Spartak a nosso gol! Então vamos lá, mano! É jogo pela UEFA Champions League, e a gente tem que jogar muito, velho! Jogar muito! Primeira partida a gente empatou com o Real Madrid, então vamos agora tentar ganhar, né? Bora então para a partida! PSG, que é a Spartak Moscow, pela UEFA Champions League, velho! E o UEFA Champions League é jogo... É jogo importantíssimo, meus amigos! É jogo importantíssimo! Então, não vamos aí decair não, velho! Vamos manter nosso bom resultado, nossa boa campanha que estamos fazendo nessas últimas partidas! E o Asensio, que era jogador do Real Madrid, vai começar jogando nessa partida aí! Nossa jovem promessa, nossa contratação magistral desse ano, dessa temporada! Enquanto o Neymar não volta, né? Vamos então mantendo essa boa fase contra os times, né? Então, bora para a partida! E vai começar então a partida PSG versus o Spartak Moscow pela UEFA Champions League! Que bom nessa partida! E lá vai! E para o Cavani a bola! E para o Cavani o... Está aí o Rony! E tentou driblar, não rolou! Vai lançar lá para o Cavani Nito! Cavani Nito já ganhou! Griblou! Bateu! GOOOOOOOL! Cavani homem gol! Cavani! Já fez no primeiro tempo, o cara está jogando muito! O cara está jogando demais! Vocês não estão entendendo o que o cara está jogando! O cara está demais! O cara está demais! Olha isso! Olha isso! Não deu! Mas voltou! Volta para ele! Cavani tentou dar ele, mas não deu! Passou! Não deu! Passou! Não deu! Vai a 6! Não foi falta! E agora deu um gol! E agora deu um gol! Não deu! Não deu! Não deu! Não tinha como segurar! Tem que segurar o tempo agora para fazer a virada, né mano? Vai Cavani! Vai Cavani Nito! Brilha! Draxler então! Toma! Draxler! Gol! E foi lá! E foi lá! Agradeceu o cruzamento magistral pro Team Magia! Está lá mano! Não tem ruim não! Mas quem é campeão do time do time do time? E o time do time ganha essa time! Olha que bolão do Cavani para o Mbappé! Tá lá, golaço, Mbappé, vai correr, foi pra galera, chamou a galera toda, Mbappé, caralho, que demais, que demais, que demais, nossa, calma, vamos, 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 vai ser, muito legal né, caralho, no jogo 3x2, mais 3 pontos aí, pra nosso time na UEFA Champions League, vamos ver qual vai ser a última, a última, a próxima e última partida aqui dessa partida, desse vídeo da Master League, e o Neymar, cara, e o Neymar, vai voltar quando? Ele ia ficar um bom tempo sem, né, sem jogar, palhaçada né mano, agora é a liga francesa, liga francesa contra o Mies, contra o Mies, a gente podia pular umas partidas na liga francesa né, mano, não é muito importante isso aí, a gente consegue buscar, eu acho, então vamos pular, vamos ver se tá ligado né, mas foi uma partida muito importante, contra os times nada a ver, assim, a gente pode ir pulando, só pra gente dar uma avançada, quanto é que foi nosso jogo, a gente ganhou, aí ó, a gente simulou e ganhamos de 1x0, e estamos ali em segundo lugar, quando for contra o Bordeaux, o Mônaco, o Lipito Marcelo, alguma coisa assim, e a gente joga, só pra dar uma adiantada na nossa Master League aí, que eu tô louco, pela tipo, eu vi, né, mano, e eu tô louco pra chegar o Neymar de volta, né, cara, também tem isso, anúncio da convocação da seleção, a gente será que vai treinar alguma seleção? As convocações, nossa, 10 do Paris Saint-Germain anunciados pra convocação da seleção, é, é da desfalque, para, Verratti falou que não muda nada, foi convocado pra seleção da Itália, depois temos ali uma partida da Champions League, pelo que eu vi ali embaixo, né, Agora contra o Lili, a gente pode pular também contra o Lili, tá ligado? Tipo, só pula Mais uma vitória na liga e serão 5 seguidas, é, cara, seria uma boa jogar pra ganhar, né, velho? E o Lili tá em qual lugar? O Lili tá lá em 12º, mano, eu vou tentar pular essa partida também, a gente tá bem no campeonato, então, mano, vamos pular mais uma aqui, Vamos tentar, vamos tentar dar um gás com a nossa, 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 nossa Master League pra gente dar Que animal, cara, eu botei pra jogar a partida, é, é, que burro, dá zero pra ele Contra o Lili, e no próximo vídeo eu pulo mais umas partidas do campeonato francês Pra gente dar um gás aí na nossa Master League, olha lá, na beirinha, o Cavani, puxou o Cavani, zagueiro de esclama Olha aí, ó, o Cavani, habilidade, malha molência, eu sou pro Ferrati, o Draxler, ali pro Cavani, vai Cavani, pedalou, passou pelo primeiro Eu sou muito errado, pelas barbas do pro Ferrati, o Mbappé com a borrala Passou o Mbappé, meu Deus do céu, segura o homem, golação Gol, Mbappé, ninguém segura o homem Gol, o Mbappé tá lesionado, e o Mbappé pegou a vaga dele ali Pegou a vaga, e foi driblando, foi passando por todo mundo em foguetinho, lá pro fundo do gol E esse o homem, Mbappé Tocou pro Di Maria, vai bater gol Gol, Di Maria pro PSG E Ju tá ali, bravo, bolado, porque fazia tempo que eu fazia gol E foi ali, tá, se eu fiz uma bateria E tipo, ah, agora eu me acertei, eu sou chefe da porra toda aqui, cerada Di Maria, o Atlético PSG 2 E, sério Não, cara, o goleiro Ô, meu goleiro Eu falo que não é possível tomar dois gols agora e tu não faz isso, meu goleiro Ah, não, 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 o goleiro, não, eu vou nem olhar isso, meu goleiro Pisamos Mota Golaço Thiago Mota, ele faz um gol, o que que é isso aí Thiago Mota Tá lá, mano Vou aumentar ainda mais A cabeça da presença E no jogo Três Para o PSG, zero, zero, não, um Para o Lili, foi um bom jogo Foi um bom jogo Estamos numa campanha magnífica, uma sequência de vitórias Muito boa, gruta Então, mano, já deixa o like nesse vídeo para fortalecer aí Se vocês estão gostando da série, cara, comenta que isso aí fortalece muito aí E é isso aí, cara Vamos que vamos que essa série aqui tem que mudar certo E eu quero ver a gente aí no Mundial em breve, hein, cara Quero ver a gente no Mundial aí jogando com algum time brasileiro E é isso aí E vamos ver, cara A próxima partida vai ser contra o Mônaco Vai ser um partidaço E essa não vai dar para pular Então a próxima partida Próximo vídeo Contra o Mônaco E depois Contra algum time lá da UEFA Champions League E conseguir uma conquista também Bacana Legal E é isso aí, mano Ganhei até a premiação aí Para ter vindo cinco seguidas Muito legal Por isso nada, deixa o like aí Forte nesse vídeo aí Nos vemos no próximo vídeo Comentem aí se vocês querem que eu continue E o que vocês querem que eu faça de novo aqui Beleza? Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou E fui! Quando Jason está na mesa